E teve gente que gostou da desistência de Medrado. Bruno, que foi rival de Medrado em outro reality da Record, comemorou postando esses stories. E ainda comentou a notícia dizendo. Eu sempre disse que uma hora, a verdade apareceria. Agora tá aí. Outra vez fez personagem errado. Débora, a esposa de Bruno, que também teve atrito com Medrado, debochou da desistência da Pioa. Diga sua opinião nos comentários. Deixe seu like. E até o próximo vídeo.